Fala galera, beleza? Estamos aqui com o World Truck e no vídeo de hoje, um vídeo muito bacana tirando a principal dúvida de vocês depois que o jogo foi atualizado aí. Rodrigo, beleza, atualizaram o jogo, trouxeram novas cidades, veio ainda a remodelagem dos caminhões, finalmente a oficina, mas tá faltando uma coisa que o Emerson chegou a comentar, falar, mostrar e ainda não saiu. Por quê? Explica pra gente aí. O que é galera? O sistema de você sujar o caminhão. É isso mesmo, nesse vídeo aqui eu vou tá falando tudo, né? Demonstrando aí o sistema realista de você sujar e lavar o caminhão. Legal, né? Continua acompanhando, deixando aquele joinha, é novo no canal. Se inscreva e ativa ali o botão do sininho, na verdade, pra você receber todas as notificações aí na telinha do seu celular e não perder nenhum conteúdo. Bacana? E rapidamente aqui, né? Aquele patrocínio aí. Galera, baixem aí o nosso aplicativo de skins, mano. Nele, diariamente tem skins novas publicadas por lá. Você pode estar encontrando skins aí, assim como essa que eu tô usando e várias outras, tá? Tem lameiro, reboque, sons de pente na turbina e muito mais. Então, todo o conteúdo de skins lá no nosso aplicativo, o link dele tá aqui na descrição, tá? Também tem o grupo aí lá no Facebook, pra você que quiser que tá participando, né? Interagindo lá, postando a foto do seu caminhão, enfim, interagindo lá no grupo. Também tem aqui na descrição o link. Bom, vamos deixar de enrolação, bora botar pressão. Então, assim, pessoal, como é que vai ser? Eu vou tá jogando aqui, como vocês podem ver, eu tô jogando aqui numa área, inclusive, vou mostrar, mostrando o mapa. Antes da gente tá saindo aqui, né? Botando pressão, a gente tá próximo a Manaus. Tá lá em cima na parte do mapa, sobe o mapa inteiro lá na parte de cima. Próximo, né? A Manaus aqui, ó. Na verdade, eu tô próximo mesmo de Araguaína, mas é sentido Manaus, tá vendo? Bem aqui próximo de Manaus, aonde tem essa estrada de terra. Então, aqui eu vou simular pra vocês como que seria o sistema de sujar o caminhão. Lembrando que o meu caminhão tá totalmente limpo, ó. Não tá nada sujo, limpinho ali, ó. Até brilhando a pintura que a skin tá no nosso aplicativo. Vamos lá, então. Ó, tô saindo aqui. Eita. Rapaz, o pente na turbina, olha. Ó. Ó o pente na turbina, ó. Cê tá doido? Tem lá no aplicativo, galera. Então, o sistema de sujeira funciona assim. Quanto mais você vai andando com o caminhão, ó. Tô andando aqui na estrada de terra, né? Então, quanto mais eu for andando, deixa eu puxar aqui mais um zoom, um pouco mais. Opa, baguncei aqui a câmera. Então, quanto mais eu for andando com a câmera, a câmera não, caminhão, quanto mais eu for andando na estrada de terra, mais o caminhão vai acumulando sujeira. Principalmente em estrada de terra. Quanto mais quilômetros percorrer, mais o caminhão vai se sujar. Por exemplo, aqui, ó. Se o sistema de sujeira estivesse funcionando, o meu caminhão já começaria a modificar. A pintura dele começaria a ficar diferente, né? Mas é assim, suja, tá? E cara, é bem legal, galera. Eu falo isso porque eu já testei, né? A gente testou, né? Uma versão antiga, na época. E cara, funcionava assim. Eu pegava o caminhão limpo, começava a andar aqui, ó. E quanto mais eu ia acelerando, botando pressão, levantando poeira, mais a sujeira aqui no caminhão, ela ia aparecendo, né? Você andando pouco, ela vai aparecendo aos poucos. Você acelerando, botando pressão, ela vai ganhando, né? Uma proporção maior aí. E de repente o caminhão inteiro tá sujo. O vidro, o detalhe, o tanque, a roda, o baú. No caso aqui, eu tô jogando com esse reboque bicaçamba. Tudo sujo, a lona. Enfim, galera, era um sistema de sujeira completo. Sujava tudo mesmo. As rodas, tudo. O caminhão ficava... E aí, como eu falei, quanto mais eu ia acelerando aqui na estrada de terra, mais a sujeira ia acumulando, o caminhão ficava assim, pessoal, ó. Fica desse jeito aí, galera. Olha só. Cara, bem sujo, né? Então, assim, aqui, na verdade, é uma skin que eu tô usando, né? Só pra dar uma simulada pra vocês entenderem. Mas o sistema em si de sujeira, ele vai ser bem legal e bem realista, como eu comentei com vocês aí. Então, funciona assim. Você pega o caminhão limpo, quanto mais estrada de terra você pegar, a sujeira vai tomando conta do caminhão. Ela vai aparecendo aos poucos, né? O caminhão limpinho, ela vai aparecendo bem aos poucos. Aí, de repente, quanto você for rodar mais, é um tempo maior, a sujeira vai ter tomado conta do todo caminhão. Aí já era. O caminhão vai ficar completamente sujo, mas num grau de sujeira, galera, muito intensa e realista, tá? Vai ser um sistema, cara, muito legal, bem realista mesmo. E aí, Rodrigo, por que então que eles não colocaram ainda aqui no World Truck, né? Por que que eles não, enfim, adicionaram isso daí e colocaram no jogo? Galera, eu vou dar a volta aqui que eu quero pegar novamente a estrada de terra pra gente dar uma simulada. É, por que assim, galera? Cara, a gente... Eita, calma aí que deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eita, que eu tô com a câmera aqui num outro ângulo. É assim, pessoal, a gente testou numa versão antiga e funcionou perfeitamente, cara. Claro que tinha uns bugs ali, tinha uns bugs ali pra eles corrigirem, tá? É, que não tava funcionando perfeitamente, mas tava já funcionando, assim, dava pra simular muito. Porém, faltava ainda, por exemplo, uma área de você lavar o caminhão. Eles fizeram um sistema de sujar, mas tinha que fazer também um sistema de lavar, né? As áreas ali no posto, né? Pra poder lavar o caminhão, todo esse sistema. E também tinha uns bugzinhos ali na hora de você tá sujando o caminhão, né? A sujeira, às vezes, vinha muito rápido. Você andava... Você encostava o caminhão na terra e, bum, o caminhão vai ficar todo sujo. Então, não é assim. O processo é mais lento. Igual eu falei, você vai rodando e a sujeira vem aparecendo aos poucos, assim, tomando conta do caminhão. Então, assim, não tava pronto na época e eu acho, galera, que ele não foi colocado ainda por um fator que, assim, como a Dinamic iria mexer nos caminhões, iria remodelar eles. Então, se eles tivessem colocado naquela época o sistema de sujeira, eles teriam que refazer todo esse trabalho, entendeu? Então, assim, eu acho que eles pensaram não, a gente vai remodelar os caminhão. Então, depois que a gente remodelar os caminhão, a gente coloca o sistema de sujeira, porque senão eles iam ter dois trabalhos, né? Pra colocar nos caminhões antigos e depois pra refazer nos caminhões novos, né? Que deve envolver toda uma parte ali de texturas, enfim. Coisas que dos caminhões antigos já não tem mais. Então, por isso, galera, que eles não colocaram naquela época, né? Talvez até pensando nisso, na remodelagem dos caminhões. E aí, agora que eles já fizeram isso, né? Já remodelaram, já tá pronto. Provavelmente, uma das próximas atualizações aí deve ser o sistema de sujeira realista. E pra vocês entenderem um pouco melhor, galera, além, é claro, de eu estar falando e mostrando aqui, né? Essa pequena, vamos dizer assim, simulação, né? Que na verdade foi só pra vocês entenderem um pouquinho mesmo aí. Eu vou mostrar um vídeo que a própria Dynamic Games fez na época, mostrando, né? O próprio vídeo é da Dynamic, eu já vou passar ele aí em seguir. E vocês vão ver, entender, né? Um pouco mais como que funciona esse sistema bacana, realista de sujar o seu caminhão. Aí você ainda vai precisar mais usar a skin de caminhão sujo, né? Você usando a skin que você tá, você andando com o caminhão normalmente, ele vai sujar. E aí, depois, você leva num posto, numa área dentro da cidade, aonde tenha o lavador ali, que você consiga lavar o seu caminhão, né? Jogar uma água, não. Lavar mesmo, no caso, porque a sujeira vai ser bem, assim, bem grande, ó. Então, eu vou pausar aqui meu jogo e vou mostrar pra vocês, ó. Bora lá. Bom, pessoal, então, o vídeo vai tá passando aí, ó. Pausei aqui pra vocês entenderem como é que é. Ele tá numa estrada de terra, tá? O caminhão tá branco ali, ó. Limpinho, galera. Como vocês podem ver, tá limpo, ó. Bem limpo mesmo. Então, ele vai começar a andar com o caminhão. Então, funciona assim, você vai andando com o caminhão e aí a sujeira, aos poucos, ela vai aparecendo. Ó, já começou a sujar as rodas. Observaram? Ó, as rodas lá, ó. Então, já vai tendo ali a mudança, aos poucos. Não é de uma hora pra outra, assim, tão rápido. Pro sistema ficar realista, é você ir jogando ali e a sujeira, ela vem, aos poucos, tomando conta de todo o caminhão. Olha lá. Já a grade da frente, as rodas ali, ó, já sujou completamente. Olha lá. Um pouquinho também da pintura na lateral, bem de leve. Aí, ele vai andando, ó. Ele vai andando, percorrendo ali e quanto mais ele for andando, pegando estrada de terra, a sujeira vai aparecendo, até ficar num ponto igual a esse aí, ó. Olha lá. Até mudou de cor pra vocês verem que, independentemente da cor do caminhão, a sujeira funciona normal, tá? Olha lá. Pra vocês verem, eu vou pausar um pouquinho o vídeo, ó. Então, assim, dá pra vocês perceberem, né? As rodas, a parte da grade da frente, a lateral da pintura. Parece até uma skin, mas é realmente um sistema original, né? Do próprio jogo mesmo, aonde sim, é possível. A gente testou isso na época, a gente que é beta aqui, a gente chegou a testar. Tava funcionando, igual eu falei, tinha uns bugs e tal, mas tava funcionando bem legal, cara. Era bem interessante. Inclusive, sujava o tanque do caminhão, os vidros era meio bugado, não funcionava bem, mas no restante, sujava completamente as rodas também. Até um outro detalhe, como eles tiveram que, deixa eu colocar aqui pra repetir, como eles tiveram que, opa, pulei demais, como eles tiveram que fazer a oficina também mudar as rodas, esse é o motivo que não chegou ainda, mas deve chegar aí nas próximas versões, porque agora a gente já tem os caminhões remodelados e a oficina pronta, né? Então, as rodas ali que vocês escolherem, elas vão sujar, enfim, independentemente. A parte também dos acessórios que vocês colocarem também vão sujar e o próprio caminhão em si, né? Eu acho que eles não colocaram antes por isso, porque eles teriam que fazer um trabalho duas vezes, que deve ser bem demorado e cansativo, né? Reprogramar tudo isso, enfim, é bem complexo. Mas esse, galera, é o motivo, esse é o sistema tá original aí, ó, onde você vai sujando o caminhão bem realista, aí depois você leva ele pra lavar, né? A dinâmica e não chegou na época a mostrar nesse vídeo ou na nossa versão peta, algum local que você lavasse o caminhão, mas eles pretendem sim fazer uma área pra você lavar o caminhão que também precisa, né? Mas uma área, assim que eu digo, realista também, né? Mais voltada a uma visão, assim, um pouco mais realista aqui no jogo, né? Tendo essa experiência completa. Então, galera, o sistema é esse, muito top, muita gente perguntando, né? Sobre isso, eu vou estar voltando pro jogo? Peraí. Bom, então eu voltei aqui pro jogo, né? Pra gente tá encerrando aqui no jogo. Então, assim, muita gente com dúvidas, perguntando, Rodrigo, e aquele sistema lá de sujeira, né? Eles vão colocar ou não? Por que que não colocaram ainda? Tá parado? Então, assim, depois, igual eu expliquei tudo, depois da remodelagem, a oficina, é bem provável ou é bem certo que nas próximas aí, a novidade é, galera, vai vir um sistema de sujeira realista funcionando aí pros caminhões aqui, tá? Todos eles, qualquer um, Scandist 13, qualquer um que você pegar, é possível você andar com ele e sujar o caminhão. Então, é isso, pessoal. As próximas versões aí, vamos ficar ligado que o sistema de sujeira vai tá chegando bem top, bem realista. Então, deu pra vocês entenderem aí, eu consegui explicar de uma forma bem, assim, até, né? Legal, né? Eu expliquei aqui no jogo, né? Uma simulação. E também, através do próprio vídeo que a Dinamic postou, talvez é novo pra algumas pessoas aí que não viram, mas realmente, pessoal, vai ser igualzinho ou até, digamos, melhor ao que vocês viram na... no caso aí, no vídeo da Dinamic, tá? Vai ser mais ou menos daquele sistema pra melhor, beleza? Então, eu vou tá parando o caminhão por aqui, ó. Eita! Freia, freia! Lembrando, galera, que as skins vai tá disponível lá no nosso aplicativo, tá? Essa skin bem bacana, vai ter ela na versão limpa e, no caso, essa versão surge aqui pra vocês simularem por enquanto, depois que o jogo atualizar, aí é outra história, cara. Aí, realmente, a galera que gosta de jogar em regiões de fazenda, transamazônica, pegar bastante trecho de estrada de terra, podem se preparar aí, né? Pra sujeira tomar conta do seu caminhão, deixando ele com aparência bem bacana, realista. Galera, arrebenta do seu joinha, me sigam lá nas redes sociais, nosso Facebook, o Instagram, tá tudo aqui na descrição. O aplicativo de skins também aí, contendo as skins mais legais, mais tops aí, aqui pro World Truck, pra vocês estarem fazendo o download. Bom, eu vou tá ficando por aqui, comentem aí se vocês estão ansiosos, esperando por essa nova versão, trazendo o sistema de sujeira realista aqui pros caminhões, né, carretas, enfim, todos os veículos do World Truck, beleza? Bom, então deixa a imagem tá mudando aí, pra gente ir encerrando em grande estilo. É claro, deu pra vocês perceberem aí todos os detalhes, ó. Muito top, né, cara? Eu também curti. A câmera agora vai mudar e a gente vai finalizar. Ai, galera, tem a nossa playlist também, tá? Com todos os vídeos aqui do World Truck, se você gostou, curtiu o conteúdo, quer conferir mais, tem também aí a nossa playlist completinha, beleza? A câmera agora vai mudando, eu vou tá encerrando e tchau!